Com os nossos estilantes Agora vem um demônio que não faz progressiva esse mês A mulher é piú Já ganhou, já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Cadê essa base Google, já ganhou A mulher éippo da tia Linha Eu tava lá Já ganhou Eu sabia que a mulher não ia resistir É quem tava no banheiro lá? Uhu! Fique até o chão, até o chão Tá, foi se maquiar, foi se maquiar Fique até o chão, fique até o chão Fique até o chão Todo mundo ficou até o chão Fique pra mim agora o quê? Todo mundo ficou até o chão, tem que ir Olha lá, o que tem mais? A Mário tá indo buscar no teor, galera O Vitor é o Corvo É o Corvo E agora Aquele personagem do Pica Pau É o Corvo Jubileu